Música O prefeito de Gravataí é o entrevistado do Frente a Frente, nesta quinta-feira, na TVE. Neste momento, Marco Alba está no estúdio gravando. Inevitável que estejam na pauta os episódios de violência no município, que ganharam o mundo e, na estatística, fariam com que, se Gravataí fosse um país, seria o terceiro mais violento do mundo. O colega Rodrigo Becker, editor do Correio de Gravataí, é um dos entrevistadores. Na política, poderia perguntar sobre os planos de Marco, o primeiro a lançar a reeleição de Sartori, de concorrer a governadora em 2022. Música Música Música